O canal Entre Notícias da CCB, que é o canal onde nós vamos colocar as notícias que ocorrem sobre a nossa querida imandade em geral. A santa paz de Deus, querida imandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Família Cristã. Irmãos, nós vamos hoje abordar o tema fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso mesmo. Eu coloquei um vídeo aí, foi hoje de manhã, e muitos irmãos aí, apreciadores da obra de Deus, a alma testemunhada, comentaram. E como comentaram, irmãos? Deus abençoe a vocês que comentaram. Que é, irmãos, passou dos 100 comentários fora as réplicas técnicas, né? E dá pra ver que a imandade tá ligada em Cristo, né? Está ligado na fé verdadeira. Irmãos, eu escolhi aqui dois comentários que eu achei muito importantes nesse vídeo. E sobre esses comentários nós vamos aqui argumentar algo neste vídeo, que se diz a fé dentro da congregação. O Osni Risse, há 10 horas atrás. A presença dos cultos deveriam ser por agendamento prévio. Isso ele deu uma opinião, né? Agendamento prévio, logicamente. Por celular. Nas igrejas que costumam lotar, vai ter problemas. Isso também eu já prestei atenção nisso, viu, irmão? Osni, é Osni. Com os irmãos querendo entrar. Não só irmãos, viu? Muitos irmãos não sabem distinguir o que é fé do que é prudência. Quanto à fé, aprendi duras apenas. Perdi uma filha com promessas e profecias. Que o melhor exemplo foi o de Abraão. Fé significa continuar acreditando em Deus. Aconteça o que acontecer. Fé não significa ser atendido. Sabe as palavras, irmão. Que muitos acham que ele tendo fé, às vezes, acontece até o impossível, né? Que se o impossível acontecer, será um milagre da parte de Deus. Isto mesmo. Muitos falam assim. Irmãos, se você não ter fé, você não vai ser atendido. Outros falam. Você tem que ter fé. Aí o irmão fala. Poxa, mas a minha fé é tão pequena. Será que eu vou ser atendido? Aí fica, irmãos. Nesta dúvida. Eu fui numa pregação uma vez. Fui numa igreja. E lá, na palavra, Deus falava assim. Sobre a fé. Até cantaram o hino depois. Muito por fé, aceitaram Jesus. Querem aceitar também? Queres aceitar também? Irmãos, e nessa pregação falava da fé. Que Deus ia fazer algo ali naquele dia, no culto, em que, mesmo a pessoa, o irmão, fraco, estando ali, se não tivesse fé, se tivesse fé, estaria agradando a Deus. E se não tivesse fé, Deus iria fazer o impossível, mesmo ele não tendo fé. Porque Deus sabe o fraco, como ele é. Eu achei tão bonita aquela parte, porque mostrou em que Deus ali se mostrava como ele é misericordioso. Ele não faz troca. Sim, agrada a ele quando a pessoa tem fé. Quando a pessoa espera algo nele. E fé é isso que o irmão está dizendo. É esperar. Esperar algo. Aí muitos podem dizer, mas esse irmão diz que perdeu uma filha. Ele teve fé. Vai ver que ou a filha estava doente. Ou a filha estava passando por algum problema. Ele teve fé. Mas segundo podem falar que ele não, que ele não alcançou, porque a filha se perdeu, faleceu. Só que, irmão, tem que ter a diferença de fé sobre Deus querer vir buscar alguém. Que Deus não baseia, ele vir buscar uma pessoa, ele vir para uma pessoa, ele não se baseia na fé que o outro está. Ele não se baseia naquilo. Quando ele tem que vir buscar, ele vem buscar. Tudo é o destino de Deus. Deus é que permite. Mas que tenhamos fé. Porque a fé é uma coisa que nos une a Jesus Cristo, a Deus. Eu achei bonito essa parte. Porque o irmão diz que perdeu a filha, mas permaneceu na fé. Por que, irmãos? Às vezes, quando acontece algo, que alguém de uma família está doente, serve de Deus. E, às vezes, está no hospital e o médico já desengana. Já fala, o problema dela é sério, dou tantos dias de vida. Irmãos, e quando está a igreja orando pelo irmão, a igreja está rogando a Deus para que Deus faça uma maravilha, para que Deus faça um milagre. Mas, quando Deus tem o propósito de levar aquela alma, a única coisa que Ele pode, naquele exato momento, é confortar os corações. A única coisa que Ele pode fazer, naquele momento, é realmente confortar os corações. Porque aí é onde tem o comentário de baixo. Onde aparecem as profecias. Onde aparecem as pessoas profetizando sobre algo que nem elas sabem que vai acontecer. É onde o José Silva fala, fé é aquilo que não vê, não se vê, mas espera. É um dos absurdos do dogma religioso. Ter fé é ter esperança que algo aconteça. Só que a realidade é outra. Nada acontece e a pessoa continua esperando até morrer. Diz a Bíblia que, se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, fará os montes mudarem do lugar. Só que isso é irracional, segundo José Silva. Fosse verdade, se fosse verdade, não haveria tantos cegos e aleijados nas igrejas. Os líderes religiosos e pastores não estariam morrendo. Os hospitais estariam vazios. Pois no Brasil, 90% é cristão. O vírus não atingiria pessoas... Com fé. Em Salmos, diz que praga alguma chegará à tua tenda. Isto é balela. Isto é só nas páginas da Bíblia. Deus é criado pelo homem, conforme sua cultura e não o inverso. Ele diz que foi. Só que ele vai voltar. Porque ele está com cara, esse José aí, de ateu. Ele, quando diz essas palavras, dá pra perceber que ele é um ateu. Ele não acredita que existe um Deus superior. Um Deus supremo. E tudo isso que ele falou aí, é permissão de Deus. Uma vez fizeram, pergunta pra mim, por que os cadeirantes, os aleijados, tinham, existem. Por que Deus não dá visão pra um cego de nascença? Mas é tudo permissão de Deus, irmãos. É tudo permissão de Deus. Ah! De se tudo acontecer, de se tudo existir, irmãos. É tudo para a honra e glória de Deus. Creio que um deficiente físico tenha mais virtude do que um que seja normal. Isso mesmo. Acha que um deficiente físico não tem as habilidades melhores do que um que tem tudo completo? É tudo criação de Deus. Deus, pra tudo tem um propósito que ele faz na Terra, irmãos. O homem questiona muito o que Deus fez. O homem não questiona o que o homem fez. Mas sim a natureza, o que Deus fez. E ter fé em Deus é acreditar que Deus é o nosso superior. É o nosso supremo, poderoso Deus. Não ter fé, como diz, como até explanou o irmão de cima aí. Ter fé pra alcançar. Ah, eu não tive fé, então não alcancei. Não. Se Deus permitir que você alcance algo, com fé ou sem fé, Deus vai te dar. Porque se Deus permitir que você ganhe algo, que o milagre aconteça na sua vida, ele vai permitir. Permitir. Acha que esses milagres que existem por aí, que a pessoa vai até o vale da sombra da morte e depois volta à vida. Acha que é porque a pessoa teve uma fé medonha, uma fé que transportou os montes. Mas quando fala nessa parte na Bíblia, se nós tivermos a fé do tamanho do grão de uma mostarda, nesse contexto da Bíblia aí, Jesus quis dizer, nesta parte, em que o homem não tem fé. Imagine um grão de uma mostarda. A fé do homem do tamanho do grão de uma mostarda. Quer dizer que o ser humano duvida, é fraco, errante, erra constantemente. Às vezes, mesmo querendo acreditar no algo do impossível, ele vai estar sempre desacreditando. Porque a capacidade dele, humana, é limitada. Ele não tem uma capacidade espiritual. Irmãos, é onde acontece isso. Este comentário de baixo, na realidade, é um ateu. Porque ele descreia na Bíblia e descreia em Deus. E ainda menciona tudo. Por que existe isso? Por que existe aquilo? Questionando Deus. Né? Questionando Deus. Nós. Você sabe por quê? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Este dia aqui, o irmão me perguntou assim. Irmão Paulo, por que nós somos perturbados pelo inimigo 24 horas por dia? Por que o inimigo faz de tudo pra querer nos derrubar, nos tirar da igreja? Tirar nossa paz, desvirtuar nossos passos. Por que o diabo faz isso? A pessoa queria que eu respondesse pra ela isto. E eu respondi. Né? Porque o diabo sabe que nós somos a semelhança de Deus. Foi aquilo quando Deus fez a terra. Fez tudo. Quando ele foi fazer o homem. O que ele falou? Façamos o homem. A nossa semelhança. Nós somos parecidos com Deus. Por isso que ele ficou, ele tem até hoje raiva, ódio e quer desvirtuar o povo de Deus, da igreja, do caminho de Deus. E faz essas perturbações, irmão. Né? Quem nunca teve, vamos dizer, está dormindo em um certo local e de repente, na sua própria casa, você perde o sono. E quando você vai voltar a dormir, é uma perturbação que você fala, hoje, hoje está meio estranho aqui. Hoje o ambiente está meio carregado. Eu não consigo dormir. Eu vou tentar dormir, fico sonhando umas coisas que parece que o meu coração vai sair para fora. Parece que vai me dar um infarte. Você acorda ali com falta de ar. Às vezes, até quando tem uma pessoa que é a pressão alta, vai lá em cima a pressão. Aí a pessoa fala, poxa, tipo, tomou remédio, que a minha pressão subiu porque eu estava tendo um sonho horrível. Um pesadelo. Não, irmão. Às vezes, é os hostes da maldade que perturba a nossa querida imandade. Né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma vez foi me perguntado, um espírita me perguntou. Perguntou assim, Paulo, você sabia que toda noite nós viajamos? O que você acha disso? Toda noite nós fazemos, a pessoa fazemos uma viagem quando está dormindo. Você acredita nisso? Eu falei para ele, acredito. Ele arregalou o olho para mim, mas você é evangélico. Como você vai acreditar? Eu falei, não. Eu sirvo a Deus na congregação, mas os meus conceitos sobre a viagem da madrugada, eu sei que existe. Esse é o próximo vídeo que eu vou fazer sobre essa parte. Vou dar só uma palhinha aqui. A viagem que nós fazemos de madrugada, irmãos, é o próprio sonho. Nós sonhamos. Quem nunca sonhou um sonho em que você não queria retornar nunca mais? Queria ficar sonhando direto. Um sonho gostoso. Um sonho maravilhoso. Quem nunca sonhou está voando, indo para o céu. Agora, quem nunca sonhou sendo perseguido por alguém? E este alguém, aonde você se esconde, este alguém chega? E você corre, 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 corre. Quando você pensa que passou um local, passou outro. Aquela pessoa ficou para trás. Quando você vai virando a esquina, está aquela pessoa lá, te esperando. E você acorda com aquele pavor enorme. Nervoso. Quando você acorda, você fala, graças a Deus, é um sonho. Na realidade, a sua carne descansou. Sua carne ali dormiu. Está descansando. Mas a sua alma viaja. Quem nunca sonhou em voar, em sair do chão e subindo, 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 em ponto de você ver os postes da rua acesos e você acima dos postes subindo. Foi um sonho maravilhoso em que você voava. Aí você pensa, poxa, eu estava voando com carne, com a matéria. Mas não. Ali é o seu espírito. O tanto, irmão, esse espírito, ele chegou para mim e falou assim que, neste dia, ele falou assim, eu tive um sonho, Paulo. Em que este sonho, eu saia do meu corpo e ia voando, 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 voando. Mas só que o local que eu estava indo, cada vez mais que eu ia indo, vinha um medo sobre mim. E eu vinha, e quando chegou em um certo local, eu estava ali encolhido, com medo de algo que iria me acontecer. E eu quis voltar logo. Eu quis voltar logo. Eu via meu corpo lá embaixo, dormindo, deitado. Eu queria voltar logo. E a hora que eu acordei, desculpa, a hora que eu acordei, eu estava todo molhado de suor. Gente perto de mim, achando que eu já tinha falecido. Porque disse que o meu corpo estava gelado. E eu voltei. Ele falou, já teve algo, alguém na sua religião que já aconteceu isso? Eu falei, irmão, eu falei para ele, fulano de tal. Ele já teve sim, eu já ouvi, lá na chama de testemunho. Já ouvi, irmãos, contando essa parte. A mesma coisa que você contou aí. Mas ao contrário, ele não queria retornar para casa mais não. Ele queria ficar lá. Porque estava tão bom onde ele estava. Uma paz, uma tranquilidade. Que ele estava no altar de Cristo. Ele não queria voltar mais. Só que o tempo dele, na terra ainda, foi a hora que essa pessoa ficou um pouco irritada. Ele falou para mim, então quer dizer que eu tinha ido para o inferno? Eu falei, irmão. São palavras suas. Você falou que estava com medo. Essa pessoa que falou para mim que é da congregação, que é nosso irmão, testemunhou. Ele falou que sentiu vontade de não voltar mais. Que era uma paz, uma tranquilidade de alma. E isso é o sonho em modo de viagem que nós temos às vezes, irmão. Entendeu? E esta parte onde nós temos que falar da fé do servo de Deus que é fraco, errante. E uma vez fui numa congregação em que Deus falava pela palavra que ele tinha ciúmes dos filhos deles. Mas Deus falava em que tinha ciúmes não porque ele tem esse espírito, ele tem essa mania. Porque Deus não precisa ter ciúmes de ninguém. Porque quando ele ama uma alma, a alma é dele e ninguém põe a mão. Mas ele falava no modo para dizer para aquela alma, aquele dia que o inimigo queria tirar ela de dentro da igreja, já tinha oferecido manjares para ela ali no mundo. Em que ele não deixaria ela ir para o mundo. Porque se ela fosse querer ir para o mundo, ele levaria ela. É onde acontece essa parte, irmão. Que quando as pessoas, Deus sabe o destino, Deus sabe o que vai acontecer. Se Deus vê que uma alma vai lá na frente errar, sair da igreja. Ou então fazer algo em que sua alma venha sofrer algum dano. Deus sabe o destino de todos. Aí Deus acaba levando esta alma, esta pessoa. É onde quando a nossa carne, nós amamos o nosso ente querido. A nossa carne começa a sofrer porque tem o ente querido no hospital. O médico já desenganou. Certo? E a pessoa não quer que falece. Aí vem as profecias. Do jeito que essa pessoa falou aqui embaixo. Aí vem as profecias. Oh, o senhor manda dizer que não vai morrer essa doença para a vida. E a pessoa, querendo que a família não morra, fica ali. Ai, glória a Deus, é verdade, é verdade. Mas ela sabe que no fundo, no fundo, quem decide é Deus. Se leva ou não leva. Aí Deus acaba levando. Aí acaba falando que nem essa pessoa falou. Falsas profecias. Deus prometeu tudo lá na frente do púlpito e não se cumpriu. Mas a pessoa não tem o raciocínio lógico. O irmão de cima, Osni Risse, disse o raciocínio lógico. Devemos ter fé em Deus. Ele perdeu o ente querido. Mas a fé dele em Deus não se abagou. Porque ele sabe a vontade de Deus sobre essa parte. Eu tive um familiar que ficou doente. E viu muitos falando. Vai sair. É vida, é vida, é vida, é vida. Profetizava. Só que... Deus falou que ia levar. Deus falou que ia levar. Essa pessoa que Deus levou, falou para mim mesmo. Que Deus ia levar ela. Falou para mim mesmo. Teve uma conversa um ano antes. Falou, tal época, assim, 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 assim. Deus me deu uma revelação. Em que eu estava no meu funeral. E Deus... E eu via eu, as humanidades cantando o hino do meu funeral. No meu funeral. E Deus... Quando todos saiam. Já ia já o... O caixão já no carro. Fúnebre. Sabe aquela parte? A hora que o caixão sai. Que coloca lá no carro. Que vão todo mundo em comboio atrás para o cemitério. Ela falou que naquele... Naquela parte, quando o caixão dela entrava no carro fúnebre. Que a imandade ia se despeçando. Para ir fazer o cortejo. Ela falou que era aquela hora em que a alma dela subia. Para o reino da glória de Deus. Que ali... Era a última despedida dos servos de Deus. Eu, naquela parte... Acreditei, mas quis desacreditar. Fiquei temeroso. A gente não pode falar sobre coisa. Não pode desacreditar. Porque quando é revelação, é revelação. E aconteceu... O que eles tinham falado. Deus quis levar, levou. Hoje está lá... No tribunal de Cristo. Né? E felizes são esses. E já não sofrem mais. Nesse mundo pecador. Então, bom. Essa parte... Esse vídeo eu teria que fazer... Mediante esses dois comentários desse servo de Deus aqui. O José Silva. Crenho que pelo que ele falou aqui... Ou ele é um irmão desacreditado. Ou ele é um ateu. Né? Que ateu... Vem com essas mesmas palavras aí, né? Mas... Deus... Não deixa o povo... Confundido, né? Envergonhado. Basta temos que ter fé. Né? Ter fé em Deus. Saber que ele é o poderoso Deus. O supremo Deus. Tá bom, irmãos? O que vocês acham sobre... Este vídeo? A parte da fé? Né? O que vocês acham? Vocês acham que tem bastante fé? Ou vocês são fraquinhos? E acham que Deus é muito misericordioso? Que apesar de você não ter fé... Deus faz milagres com nós. Faz milagres com o seu povo. Tá bom, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser... Ele é de querer. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.